Minha maior expectativa de 2020 é vencer tudo o que puder com o Paris e com a seleção brasileira. E aí pessoal, cadê vocês? Tô esperando. Lave bem suas mãos frequentemente. Quero eliminar um por um? Continue treinando em casa. Quando fizer, marca arroba Red Bull em Marginers 5. Valeu! Intensamente. A spirit do brave Intense. A nova fragrância. Diesel. Tudo que eu preciso para minha próxima jornada é em um lugar. Essa será minha história pública. The King is back. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto